A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, eu me lembro o Senhor nos tocou com um simples versículo, que conheçam a Ti, e de repente nós não queríamos mais nada a não ser conhecer a Cristo, nós descobrimos, nós descobrimos que a vida eterna não era muito tempo, nós descobrimos que a vida eterna não era um ruas de ouro, nós descobrimos que a vida eterna não era ficar de mãos levantadas ou de roupas brancas eternamente, mas nós descobrimos que a vida eterna se consiste em conhecer alguém. E de repente o nosso suposto chamado não importava mais, a nossa suposta carreira evangélica não importava mais, a gente não queria mais música, a gente não queria mais nada, nós só queríamos conhecer, e foi numa kitnet na rua Maria Antônia, que o Senhor nos tocou com João 17, versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Sim, Jesus orou por mim, a gente descobriu o canto, Jesus orou por nós, e naquele dia Jesus não orou para que a igreja UAM fosse a melhor, ele não orou para que o Ale fosse mais ungido, para que o canto tocasse as ruas, naquele dia Jesus não orou para que eu tivesse um bom casamento, uma boa casa, não que isso tudo não seja incrível, mas naquele dia Jesus não gastou tempo com isso, ele terminou, eu oro por aqueles que vão vir, para que todos sejam um, não, 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 mas não para que eles sejam um, como o mundo é um, não para que eles sejam um na própria força, mas Deus, Pai, para que eles sejam um, como eu sou contigo, naquele dia Jesus orou para que em mim habitasse a mesma plenitude de intimidade que habita entre ele e o Pai, então Jesus disse, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, a glória que me tens dado para que eles sejam muito ungidos, não, a glória que me tens dado para que as canções deles sejam grandes, não, a glória que me tens dado para que eles sejam um, como nós somos, tudo que nós queremos é conhecer Jesus, essa é a nossa canção, essa é a nossa proposta, um dia a gente estava numa reunião com 12 pessoas e um dos nossos amigos, ele levou um tanto de microfone e sem nos avisar muito bem, ele pendurou vários microfones numa salinha e naquele dia a gente ia fazer uma reunião normal nossa, então ele pendurou vários microfones numa salinha e ele falou, cara, vamos gravar, vamos ver o que dá e naquele dia nós gravamos canções como Ser Mudado por Tua Face, nós gravamos Doce Jesus e quando nós soltamos na internet as pessoas nos mandavam dizendo que as vigílias as vigílias das igrejas tocavam aquelas músicas sem parar, pessoas que tinham depressão eram livres instantaneamente, nós recebíamos testemunhos de pessoas que tinham alguma dor, que apertavam play e eram livres instantaneamente, e nós fizemos isso algumas vezes, nós tocamos o Brasil com algumas canções, eu não trouxe nada pra mesa, carpinteiro, mas nunca foi sobre as canções, nunca foi sobre uma letra, nunca foi sobre um violão afinado ou tocar no clique, nós queremos fazer o nosso melhor, mas nós sabemos que ainda o nosso melhor são as lágrimas. Senhor Jesus, nós somos gratos por tudo que nós temos vivido, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, nós te damos total liberdade Jesus para nos tocar, para fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer, a casa cresceu Jesus, a casa só cresceu Jesus, mas o Senhor continua você sendo um anfitrião, você pode colocar a sua mão no coração junto comigo, vamos orar juntos, diga comigo Senhor Jesus, nós te amamos, diga Senhor Jesus, mude as nossas vidas, nós nunca mais queremos ser os mesmos, em teu nome, amém, amém, amém. Amém.